Vamos para o próximo, Manager Muma, é a vez de observar que o craque lateral direito, um dos melhores do planeta, jogando o Manchester City, 55 jogos, muito jogo jogado, 5 gols marcados, 11 assistências, 8 vezes melhor em campo, média de 7,54, boa média, 7 jogos pela seleção da Bélgica, 1 assistência, 3 vezes melhor em campo, média de 7,89, a Bélgica acho que caiu nas quartas de final, se não estou enganado, é só você ver o vídeo geral, episódio 9 geral, lá está falando até onde foi a seleção da Bélgica, pela Liga dos Campeões foram 8 jogos, jogou todos os jogos do time, uma assistência, uma vez melhor em campo, média de 7,13, foram esses os números de Manager Muma nessa temporada, entrou para o time na seleção do Campeonato Inglês, achei que não tivesse entrado, Gabriel Ribeiro e Manager Muma, Guilherme Amorim, quem mais só, então tem o Gabriel Ribeiro, Manager Muma, Guilherme Amorim, 3 jogadores aí, na seleção do ano do Campeonato Inglês, é a mesma coisa, né, campeão da Copa da Inglaterra, vice da NFL Cup, e foi só isso que deu aí para Manager Muma, craque aí, lateral direito, boa relação com Roberto Martins, Roberto Martins, que deu a primeira oportunidade para ele na seleção, considero o Kevin De Bruyne, um bom jogador, sem nenhum tipo de preocupação, ganha R$ 5.150.000,00 por mês, um contrato renovado nessa mesma temporada, né, por isso que subiu bastante valor, 6% total do salário do Manchester City, é um salário bem alto, o empresário fez um ótimo trabalho aí para o Manager Muma, R$ 284.000.000,00 a valor de base para iniciar conversa com o craque aí da equipe do Manchester City. Próximo agora é o artilheiro, né, o jogador com mais gols marcados aí que a gente tem, né, de todos os inscritos, também um jogador realmente uma máquina de fazer gol, jogador do Leverkusen, Matheus Felipe, vamos ver como é que você foi na última temporada, foram 56 jogos, uma média, uma marca absurda de 27 gols marcados, perdeu um pênalti, 16 assistências, 27 gols, 16 assistências, pessoal, que isso? 5 vezes melhor em campo, 1 vez expulso, média de 7,33. Pela seleção brasileira, foram 8 jogos, 3 gols, 1 assistência, 1 vez melhor em campo, média de 7,01. E pelo treino continental, que acho que foi a Liga dos Campeões, foram 16 jogos, deve ter entrado na Liga Europa, 8 gols marcados, 3 assistências, média de 7,31. Vamos ver então essa campanha do Leverkusen aí na temporada passada, vamos saber o que aconteceu aqui. Começou, né, no primeiro, no playoff de melhor colocado, passou pela equipe do Galatasaray, que eliminaria, ai, quem que foi que eliminou? Porto, né? Aí entrou no grupo C, eliminou Porto, na Liga Europa, aí entrou no grupo C, aí pelo que eu tô vendo aqui não foi muito boa a campanha no grupo C, aí o time foi pra Liga Europa, aí na 32ª de final passou tranquilamente pelo Mouto, da Suécia, pegou o Málaga nas 8ª, passou também não tão tranquilo, nas 4ª de final caiu pro Olimpíquio de Marseille, ou não, não, passou de 1, 2 a 0, perdeu 3 a 1, passou pro Olimpíquio de Marseille, e aí na 3ª de final perdeu pro Arsenal os dois jogos, mas foi bem longe a equipe do Balei Evercruz, assim, o primeiro jogo foi o 2 a 1, perdeu em casa, já complicou bastante, Matheus Filipe não jogou esse jogo, mas não conseguiu fazer gol, e aí no segundo jogo foi um 3 a 0 pro Arsenal, e Matheus Filipe tava na equipe, né, aliás, ele terminou muito bem, muito mal, né, o campeonato com 3 derrotas, né, terminou a temporada de uma forma muito ruim, muito negativa, né, aí, ficou em 3º lugar no prêmio de melhor jogador do campeonato alemão, sendo que o Henrique Costa, que é outro inscrito nosso, que é um jogador que tem uma proposta interessante, daqui a pouco a gente vai ver, hein, que proposta é essa que o Henrique Costa tem, já tô falando pra você no vídeo passado, é uma proposta bem legal, daqui a pouco a gente vai ficar sabendo qual que é, Matheus Filipe ficou em 3º aqui, então, no prêmio de futebolista do ano, ganhou aí o prêmio, sei lá, chuteira de bronze, e foi nomeado pro, sei lá, o que é isso aqui, acho que é a seleção do campeonato, isso mesmo, tá aqui, ó, no meio de campos, entrou na seleção do campeonato alemão, aí, dessa, dessa temporada que passou, venceram a Supercopa da, da Alemanha, e foi isso, então, pro Matheus Filipe. Jogador bem calmo, né, não tem nenhuma relação mais, jogador um pouco mais gelado, né, digamos assim, nas suas relações, consideram o Henrique, um bom jogador, 2 milhões e 690 mil reais por mês, é quanto ele ganha, jogador chave, 6%, uma boa fatia do total de salários, do Leverkusen, mas também é merecido, e é um jogador que, como o Leverkusen está indo bem, ele tá ficando no time, mas logo, logo, pode ser que venha uma proposta meio maluca, aí, acabe tirando ele da equipe, não seria nada anormal, 211 milhões, é quanto custa pra negociar, aí, começar a negociação com o Matheus Filipe. Próximo jogador que a gente vai ver agora, agora vamos mudar pra equipe da Juventus de Turim, tem os dois jogadores, né, começar com o Kaique Calisto, jogador que já tá um pouquinho mais de tempo aí na equipe da Juve, na temporada passada foram 46 jogos, 22 gols marcados, muito boa, acho que foi a melhor temporada que você fez agora, Kaique, duas assistências, média de 7,28, pela seleção portuguesa, foram 4 jogos, uma média de 7, no torneio continental, 7 jogos, 3 gols marcados, média de 7,43, vamos ver até onde, que a Juve foi, na última Liga dos Campeões, Oxe, aí pronto, nossa, não teve jogo, olha só, isso ficou esse tipo tudo aqui sem jogar, jogou só Liga dos Campeões, nossa, coisa bizarra, ah, tá ao contrário, peraí, tá ao contrário, tá certo aqui, não tá certo, 23, isso mesmo, é que tá com, partindo dezembro, tá tudo embolado aqui, fato é que você tava no grupo G, acho que eu cliquei em competição, não cliquei em data, agora tá certo, vamos lá, Liga dos Campeões, grupo G, aí você, vocês pegaram a etapa de final, e caíram pra equipe do Dortmund, duas voltas de 2x1, você jogou esse jogo, e o Ferreira, o Vitor Ferreira também jogou o jogo, e na partida de volta, só vocês dois também jogaram juntos, mas não conseguiu evitar essa derrota, aí duas derrotas, o Borussia Dortmund, acabou custando a eliminação, aí da equipe do Joaquim Law, a equipe do, da Juventus, vamos ver aqui os feitos, foi jogador, foi nomeado pra seleção do ano, do Campeonato Italiano, tá aqui você, Kaique Calisto, e o Vitor Ferreira não foi, cara, olha só que coisa estranha, bom, nossa, vários jogadores da Juventus, a Juventus nem foi campeã, hein, foi eleito o melhor atacante do ano, só que legal, isso aqui foi legal, hein, ganhou o prêmio de melhor atacante do ano, do Campeonato Italiano, e nesse Capocanoniê, que eu acho que é o prêmio de artilheiro, você ficou em segundo, atrás do André Abelotti, que pelo segundo ano seguido, é artilheiro, aí da Itália, mas você ficou em segundo, ficou na perseguição, venceu, ah não, vocês venceram, o Campeonato Italiano, por isso que tiveram vários jogadores, não falei besteira, então, é, venceram, né, a Copa, não, foram vencedores da Supercopa Italiana, vencedor da equipe da Fiorentina, Vitor Ferreira, é, deu o passe, né, e o Kaique Calisto fez um gol, venceram por 2x1, a final da Supercopa, contra a equipe da Fiorentina, e foi só isso que aconteceu, aqui já é a Copa da Itália, que vocês também tinham vencido na temporada anterior, mas nessa temporada, pelo jeito, não deu muito certo, aí pra vocês, se tem uma boa relação com o Arsene Wenger, que foi outro senador, que deu a oportunidade na seleção, né, da Olho de Portugal, nenhum tipo de plano pro futuro, e considera o seu outro inscrito, né, seu amigo, Vitor Ferreira, um bom jogador, jogador aí, seu contrato de 2.808.000 reais por mês, jogador chave, 6% total de salários, merecidíssimo, aí a sua, essa fatia, até porque você realmente está jogando cada vez melhor, logo, logo vai ser titularíssimo da seleção de Portugal, tenho certeza, essa próxima Copa do Mundo de 2026, vai prometer, vamos ficar de olho, porque muita gente aí crescendo, vai ter oportunidade de seleção, e as seleções vão chegar bem fortes, próximo, então, que a gente vai observar agora, é Vitor Ferreira, jogador aí, que já está, né, no seu segundo ano na Juventus, vai ter o terceiro ano, e no seu segundo ano, foram 47 jogos, 15 gols marcados, perdeu um pênalti, mas deu 7 assistências, média de 7,25, 4 jogos pela seleção, né, da França, que foi campeã da, foi vice-campeã, né, da Euro, 2 gols marcados, média de 7,68, e na Liga dos Campeões, naquela campanha, né, da eliminação, pelo, pelo Borussia Dortmund, foram 7 jogos, 3 gols marcados, 2 assistências, uma vez melhor em campo, média de 7,56, já viu a Kine, é vice-campeão aí, da Euro, venceu o campeonato italiano, venceu a Supercopa, no ano anterior, tinha vencido a Liga das Nações, com a seleção francesa, boa graça ao Conveguer também, e agora, vamos ver aqui, várias informações aqui, interessante, tá machucado, vamos ver aqui, só a sua lesão, teve um traumatismo na perna, pelo jeito, não é nada muito sério, tá querendo, esperando se recuperar, considero o Kaique Calixto, né, vocês dois, eu acredito, uma boa relação, vocês dois aí, jogando na equipe da Juventus, e ficou feliz, como o treinador da França, conversou com o time, mesmo depois da derrota, na final da Euro, 3 milhões e 608 mil reais por mês, jogado no Chaves, uma média, a bocanha, um pedaço maior ainda, da porcentagem de salários, que o Juventus pode pagar, 7%, aí é do Vitor Ferreira, 2,32 milhões, é o valor aí, para início de conversa, do nosso super meio campista, atacante da equipe, da Juve, e agora o momento, Henrique Costa, vamos ver quem é que está interessado, nessa contratação daqui a pouco, primeiro a gente vai ficar sabendo aqui, da sua atuação, no campeonato alemão, na Alemanha no geral, na equipe do Bayern, que pode ser talvez, a sua última temporada, a sua terceira e última, talvez temporada, pela equipe do Bayern, foram 49 jogos, 11 gols marcados, 9 assistências, 3 vezes melhor em campo, média de 7,34, pela seleção, foram 11 jogos, 6 gols marcados, 2 assistências, uma vez melhor em campo, seleção americana, média de 7,58, na liga do campeonato, foram 13 jogos, 4 gols marcados, 2 assistências, média de 7,13, vamos ver até onde, que o Bayern foi, na última liga dos campeões, da UEFA, caiu no grupo H, aí passou pelas oitavas, pela equipe do Ajax, as quartas, pegou o Barcelona, e eliminou o Barcelona, e aí acabou caindo, não, eliminou, ela foi vice-campeão, olha, porque venceu, ó, venceu, a, por que que não tem a final aqui, depois de eu ver a final, acho que foram os vice-campeões, né, perderam para a equipe do Real Madrid, mas eliminaram também aqui, e aí jogaram a final contra a equipe do Real Madrid, que eu não sei por que que não está aparecendo aqui, mas eu já vou abrir aqui, para a gente poder ver de novo, a final aí entre Real Madrid, e, 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 para a gente que foi Real Madrid, Oxi, peraí, fases aqui, agora sim, vamos lá, vai, época anterior, final, foi 1x0, perdeu de 1x0, para a equipe do Real Madrid, você estava jogando no time, tinha Guilherme Knewitz, Petro, Gonçalves, Robson Marques, na sua despedida, Ryan Silva, e o Jorge Almeida, muito nego bom no meu time, para jogar, e aí acabou que vocês caíram, na final, mas foi bem no Bayern de Munique, foi até a finalíssima do torneio, você entrou para os melhores, né, da temporada, do Bayern de Munique, tanto global, quanto da década, vice-campeão da Liga dos Campeões, em segundo lugar, no prêmio que a gente já viu, que o Matheus Friu ficou em terceiro, no prêmio de melhor jogador do Campeonato Alemão, venceu o Campeonato Alemão, jogador do ano da CONCACAF, só que a gente, ah, só que a gente viu, né, que finalmente bateu aí, o Irving Lozano, né, ninguém vencia, o Irving Lozano tinha vencido por cinco vezes seguidas, e dessa vez, Henrique Costa finalmente conseguiu superar, aí o jogador mexicano, também acabou sendo eleito em 2023, jogador do ano, aí dos Estados Unidos, vencendo aí, tinha vencido uma vez, aí o Policicic ganhou, você ficou em segundo, e agora você venceu, e o Ryan Santos ficou em segundo, o Policicic nem entrou no top 3 da disputa, é isso aí, então estamos chegando no momento agora, de ficar sabendo quem é a equipe que está interessada no seu futebol, boa relação com o Jürgen Klisman, considero o Tomás Miller um bom jogador, e agora vamos ver o contrato, R$ 4.749.000,00 por mês, jogador chave 7%, uma boa quantidade de porcentagem de salários, aí que se abocanha da equipe do Bayern, e agora pessoal, estamos na hora de a gente ver a proposta, quem que é o time que fez a proposta por ele, e é justamente a equipe do Manchester United, e olha essa proposta pessoal, R$ 453.000.000,00 é quanto ofereceu o Manchester United, para trazer o Henrique Costa, é a maior negociação que teve até agora, nenhuma negociação chegou nem a R$ 320.000.000,00 eu acho, não teve, depois vocês me falam se teve alguma, mas a dele chegou a R$ 450.000.000,00 de proposta, de oferta, cara, e assim, e olha só que detalhe, não tem como o Bayern recusar, por quê? Porque é o valor da rescisão, o Manchester United depositou, vai depositar R$ 453.000.000,00 na conta do Bayern de Munique, e o Bayern de Munique não pode fazer nada, a não ser entregar o jogador, porque por contrato, ele tem que ser liberado, se uma proposta desse valor for apresentada, nossa senhora, gente, que absurdo, maior contratação até agora, de todo o confronto dos inscritos, eu vou até anotar esses recordes aí, meio malucos, para depois, a gente fazer comparação, na segunda temporada, ver se alguém consegue bater isso daí, porque realmente, é impressionante, parabéns Henrique, monstro, americano, aí voando, pode ser o novo reforço da equipe do Manchester United, vai ser, será, com certeza, acredito eu, o próximo jogador, é Vinicius Mendes Viana, agora, vamos acompanhar ele, que está jogando o Borussia Dortmund, nessa última temporada, jogou 42 jogos, 12 gols marcados, uma assistência, duas vezes melhor em campo, média de 6,94, jogador que demorou um pouquinho, para se adaptar, mas agora está jogando, já está na sua, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai para a sétima temporada, com a equipe do Borussia, pelo torneio continental, foram 12 jogos, 3 gols marcados, uma assistência, e uma média de 6,93, o Borussia, que a gente já sabe, foi eliminado pela equipe do Bayern de Munique, na semifinal da Liga dos Campeões, não estou enganado, pegou no grupo D, aí foi até a semifinal, e acabou sendo eliminado pelo Bayern de Munique, e você jogou aqui, estava aqui, cadê não, Eduardo Felipe estava jogando, Eduardo Felipe estava jogando, Vinicius entrou, e depois Vinicius também entrou, e o Eduardo Felipe também estava jogando, nas duas partidas, nas duas derrotas, para a equipe do Bayern de Munique, vocês venceram a Pokal, que eu acho que é tipo, uma Copa da Liga Alemanha, não sei se é a Copa da Alemanha, vou dar uma olhada aqui, para a gente ver como é que foi a finalíssima, desse torneio, vocês venceram o Augsburg, por 1 a 0, e Eduardo Felipe jogou, e você saiu, você saiu no segundo tempo, aí, com 11 minutos no segundo tempo, você acabou saindo aí, na finalíssima foi campeão, vamos ver o que mais tem aqui, ganhou o prêmio de jogador, de fevereiro, jogador do mês de fevereiro, o que mais aqui, que a gente tem, a gente não tem mais nada, venceu a Supercopa, venceu a Supercopa, vamos ver, não, vocês foram derrotados na Supercopa, cadê a Supercopa que vocês ganharam, nossa, eu devo ter votado bastante, é, eu votei bastante, realmente foi só isso mesmo, que aconteceu então, você ganhou o prêmio de jogador, do mês de fevereiro, aí no campeonato alemão, considero o Eduardo Felipe, um bom jogador, e enquanto ele está machucado, ele espera que o treinador, o suporte, ou dê um apoio, né, uma moralzinha aí, para você, enquanto você estiver machucado, é um jogador, que olha só que interessante, pessoal, isso é que é interessante, a gente destacar, ó, é, ele é brasileiro, mas também alemão, não declarou ainda, nenhuma das duas seleções, ou seja, apesar de ter jogado pela base do Brasil, ele pode jogar tanto pela seleção brasileira, quanto pela seleção alemã, então ele está aberto aí, inclusive se a Alemanha quiser, convocar o Vinícius, você pode vir a defender a seleção da Alemanha, né, mas também se o Brasil vier a te contratar, a te convocar, também você pode acabar defendendo a seleção brasileira, seria bem interessante, vamos ver como é que vai ser aí, o seu futuro, você que agora, tem duas nacionalidades, ganha 1 milhão e 44 mil reais por mês, jogador de plantel principal, 2% do total de salários, você está começando a ganhar espaço, um pouquinho mais lento, né, que os outros jogadores, mas com 25 anos, é uma boa idade, então acredito eu, que logo logo no futuro, aí é Brasil e Alemanha, vão brigar aí, para ver quem consegue te convocar primeiro, vai ser bem interessante essa disputa, 165 milhões de reais, é o valor, para iniciar as conversas, o outro jogador do Borussia, é Eduardo Felipe, isso mesmo, ele mesmo, outro jogador aí, o Meia, que faz gols, 52 jogos jogados, 18 gols marcados, 16 assistências, que temporada, espetacular, 7 vezes melhor em campo, média de 7,11, pela seleção brasileira, foram 6 jogos, 2 gols marcados, é seleção brasileira mesmo? Isso mesmo, seleção brasileira, então, foram 6 jogos, 2 gols marcados, média de 7,06, na Liga dos Campeões, da campanha, foram 12 jogos, 2 gols marcados, as 4 assistências, uma vez melhor em campo, média de 6,99, você entrou na seleção, da temporada, eu não tinha visto você aqui, então tem Matheus Felipe, e o Eduardo Felipe, é isso mesmo, Eduardo Felipe, e Matheus Felipe, então os dois Felipe, na seleção, aí, do campeonato, alemão, interessante, fez seu primeiro gol, só para a seleção brasileira, você finalmente conseguiu, fazer seu primeiro gol, nesse ano, jogando contra a seleção da Colômbia, e, né, entrou, inclusive, vamos dar uma olhada aqui, nesse jogo, Brasil e Colômbia, técnico do Brasil, Mazola Junior, cara de bravo, é o treinador do Brasil, Brasil e Colômbia, foi 2x2, e você fez os seus dois únicos gols, até agora, da sua carreira, você fez justamente nesse jogo, e salvou o Brasil, hein, o Brasil passou por um aperto aí, mas você fez os dois gols, cheia, Guilherme, Nevis, Eliel Davi, Fernando Nunes, Eduardo Felipe, Reinaldo Massola, Cristian Santana, Matheus Felipe entrou depois, nossa senhora, a seleção brasileira daqui a pouco toda só de inscrito, vai ser bem engraçado, a gente ver a próxima Copa do Mundo, não posso esperar, pessoal, e é isso mesmo então, que a gente já viu, vamos avançar aqui nas informações, você considera o Cláudio Tencate aí, que foi esse treinador do Brasil, uma boa pessoa, tem uma boa relação com jogadores que costumam ganhar, costumavam, né, ganhar o prêmio de melhor jogador da CONCACAF, Irving Lozano, você considera ele um bom jogador, jogador chave, fundamental aí para a equipe do Borussia, 3.664.000 reais por mês, 8%, uma porcentagem bem alta aí para o tipo de ponta aí, para pagar de salário para um jogador só, parabéns aí para o Eduardo, merecido, 226 milhões de reais é o valor, aí para início de conversa, para tentar contratar o Eduardo, e agora a hora de virar a página, a hora da gente entrar na equipe, que atualmente é a segunda equipe, também junto, né, com o Manchester City, com o Real Madrid, são as três equipes que mais estão investindo em inscritos aqui no nosso canal, a equipe do Chelsea, e a gente vai começar com o monstro do ataque, Gabriel Ribeiro, o capitão do time já há muito tempo, aí jogador cansa de fazer gols, nessa temporada foram 63 jogos, é muito jogo, 23 gols marcados, 3 desses gols foram de pênalti, 10 assistências, 8 vezes melhor em campo, média de 7, jogou a 57, pela seleção portuguesa, foram 7 jogos, 4 gols, média de 7, 4 gols, 4 gols, na Liga dos Campeões foram 15, não, essa aqui deve ter envolvido a Liga Europa, talvez, 15 jogos, ah, é que o Chelsea foi campeão, né, da Liga Europa, se não estou enganado, foram 15 jogos, 5 gols marcados, um gol de pênalti, uma assistência, uma vez melhor em campo, média de 7, jogou a 44, vamos dar uma olhada agora no Chelsea, se eu não estou enganado, o Chelsea também foi campeão, é, é, inglês, mas se eu não estou enganado, foi, ah, teve a queda despedida do Oscar, vamos ver quem foi, se não me engano, o Chelsea foi campeão da Liga Europa, Guilherme Amorim, ah, Robert Costa Santos, quem mais jogou, Gabriel Ribeiro, estava no banco, mas não jogou, foi um joguinho a um, com a equipe do Zenith, não sei por que escolheram o Zenith, mas escolheram o jogo, para fazer as pedidas dos caras, é, aí entrou, não, já entrou direto na Liga Europa, o time entrou direto na Liga Europa, no grupo I, atropelou todo mundo no grupo I, ah, aí, na 32 avos de final, pegou o Schalke, passou fácil, pegou o Ashman, ex-time do, ah, que é, Robson, do Robson, né, do Robson, do Robson, é, que era o jogador, que jogava aqui, nas quartas de final, pegou o Rapid de Viena, olha o Rapid de Viena, surpreendendo, nas quartas de final, semifinal, olha, venceu tudo, cara, venceu, venceu todos os jogos, venceu o Galatasaray, e aí na final, ganhou também do Arsenal, que campanha esse time fez, atropelou, passou o carro, por cima de todo mundo, na Liga Europa, em 2024, perdeu dois jogos, ó, o ano começa aqui, pum, perdeu dois jogos, só em 2024, empatou, três, perdeu dois jogos, empatou três, e ganhou todo o resto de jogo, gente, que que foi essa campanha, dessa equipe, do Chelsea, nessa temporada, por isso que conquistou o título, foi, ficou imbatível, praticamente o time, Guilherme Amorim, aqui, jogou na final, né, vitória 2x0, um, Cristian Santana, jogou, e por isso que o Gabriel Ribeiro, ficou no banco, nem entrou para jogar, ou seja, era tão tranquilo, a situação, pelo jeito, é que também teve um jogo, aqui outro City, aqui, ó, que acho que devia estar valendo o título, e aí o Gabriel, e aí você jogou aqui, Gabriel, e aí no jogo, essa final aqui, não sei por que, o técnico resolveu te poupar, ou também, porque o time é muito forte, né, mas que campanha espetacular, aí, e aí Gabriel Ribeiro, capitão do time, né, levantando aí a taça da Liga Europa, levantando a taça, da Liga dos Campeões, levantando a taça, da Copa, da, da EFL Cup, né, da Copa da Liga Inglesa, você já, já viu isso aqui, né, você está na seleção do Campeonato Inglês, você, o Grêmio Amorim, o Manager Muma, o que mais que a gente tem aqui, para passar para vocês, foi a temporada passada, que vocês venceram a Liga dos Campeões, foram derrotados, na final da Liga dos Campeões, e foi só isso, então, que aconteceu, vamos ver as informações aqui, você tem uma boa relação com o Alegre, que é o atual técnico, né, que campanha, torce para o Chelsea, com o Zé Fernando Santos também, que foi o primeiro técnico, que te deu oportunidade, ah, Tibu Courtois, que vai se aposentar na próxima temporada, né, vai se despedir, ah, cadê as informações, vamos ver, acho que está aqui, não, está sem planos para o futuro, pensei que ele fosse se aposentar, tá, bom, de qualquer maneira, tá, e então, se considera o Courtois, um bom jogador, 4 milhões, 583 mil reais por mês, acho que é o maior salário, de todos os inscritos, se eu não estou enganado, não, o maior salário do Muma, do Muma, o Muma é de 5 milhões e pouco, jogador chave, 6% total do salário, uma boa fatia de um time rico, né, como é o Chelsea, e aí, 289 milhões, a valor, para início de conversa, do capitão, da equipe multicampeã do Chelsea, o Chelsea vai desafiar, e aí, E aí